Eu não sei vocês, mas eu tenho um pouquinho de medo de ir no banheiro de madrugada. Pouquinho, tá bom? Né? Nossa, que medrosa. Imagina no banheiro de madrugada e, sei lá, dar de cara com shorts do YouTube. É pavoroso. Mas aí, né, os caras fizeram o quê? Um jogo de terror de banheiro. Como se não fosse suficiente já esse medo. E é claro que eu vou jogar, né? Por que que eu sou assim? O nome do jogo é Death Flush ou... O Gorda Morte. Mano, a gente usa os trem pra ajudar. Google tradutou pra ajudar, ela vem com as de rubor. Que mané que é rubor? Ah, é rubro? É de vermelho. Então é o vermelho da morte. Não tô rindo, não. Eu tô com medo. Ai, meu Deus. Nossa, que... Ah, qualidade, hein, galera? Esse aqui é de qualidade. Gráficos top, né? De leite, Playstation 1. Apartamento. 724. Versão brasileira, Shelby Richards. Ih, já sei o que é que é no banheiro. Vocês também ficam assim? Rony, você está bem? Eu estou bem. Eu estou bem. É só que eu preciso ir no banheiro. Nossa, foi essa que eu fiz pro cara. Ai, querido, você quer que eu vá com você? Quê? Quer que eu vá com você no banheiro? Pra quê? Não, está tudo bem. Minha filha, se eu fosse você, não se oferecia porque do jeito que ele tá, ele vai soltar um... Né? Daqueles lá naquele vaso. Eu devo enfrentar isso sozinho. Ele já sabe que vai dar ruim. Que movimento são esses, irmão? Vai lá enfrentar o banheiro sozinho. Eu tenho sua namorada um pouquinho assustadora no escuro, né? Então vamos lá, vamos enfrentar isso sozinho. Caraca, o banheiro é bonitão. Aí, eu tenho um banheiro desse fácil em casa. Todo roxinho. Olha, jogos que tem reflexão no espelho. Cabinete de medicina. De remédios, né? Que que é isso, gente? Ah, dá pra aumentar aqui sensibilidade. Boa. Ah, tem inventário. Ok, dá pra eu abrir? Dá. Tem remédio aqui, escova de dente. Isso são meus remédios. Eu só preciso deles quando eu não estou bem. Você acha que você tá bem, cara? Sério? Eu não preciso de nada daqui agora. Mas eu queria futricar. Não posso? Vou fechar o banheiro, né? Minha privacidade é bom. Eu não quero que ela veja. O estrago que eu vou fazer no banheiro dela. Meu Deus. Que luz é essa no banheiro? Minha namorada é louca. Deus me livre. Aqui tá falando que a caixa de disjuntor tá no armário. Mas tá bom assim pra mim. Ah, na verdade eu tinha... Era apagado a luz, né? Isso daqui é o máximo de luz que a gente tem assim. É luz apagada. Será que eu preciso arrumar isso? Não entendi esse vermelho. Enfim. Vou futricar. Eu sei que ele tá morrendo de vontade no banheiro, mas quem aguentou isso tudo aguenta mais um tiquinho. Isso aqui é o limpador de banheiro. Vou pegar já de uma vez. É melhor ter isso aqui em mãos, Fih, pra já tacar lá que vai ficar bom o negócio, não. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Nada. Entrar no banheiro. Por isso porque o cara tá morrendo de vontade de ir no banheiro. Água fria. Não, não quero água fria, não. Caraca, enche rapidão. E água quente. Água quente é bom. Está muito quente. Isso tá queimando a minha carne. Deus me livre. Desliga. Desliga. E a água fria? Será que tem algum efeito? Não. Então tá bom, então. Eu vou sair da banheira. Ó, tem uma balança aqui. Dá pra me pesar? Não. Um jornal importante, né? Que agora eu vou sentar no vaso. Muito importante. Finalmente acabou. Ele não pode me machucar de novo? O quê? Assassino de vaso, de banheiro executado. Tá falando aqui com assassino de banheiro foi executado. Será? Isso daqui é o quê? É um fósforo? Uai, vou pegar. Acho que é bom pra tirar o cheiro, né? Aí, ó. Dicas, galera. Dicas. Fica aí a dicas. Tá, acho que chegou o momento, né? Não tem mais nada pra enrolar aqui nesse jogo. Vamos sentar no trono. Tá precisando tomar água, hein? Nossa Senhora. Ah, o grito dele já livre. Ah. Finalmente eu fiz. Vamos dar descarga e sair daqui. Então tá bom, então. Vamos fechar isso. Que a mulher gosta que fecha. Isso. Chique, né? Tá limpinho? Tá limpinho. Então tá bom, então. Eu trouxe até um negócio de limpar. O vaso meu acho que não precisou, né? No caso. Dá pra usar aqui? Não, não dá. Então tá bom. Usei. Tá usado. Ai, que susto. Mas o que aconteceu? A porta não abre. Ah, pronto. Lá mexeu sozinha, hein? A descarga ali. Rony, tem algo de errado. Rony, tem algo de errado. Me ajude. Estou preso. Estou preso. Qualidade. A mulher ainda. Vai ficar tudo bem. Só tá preso. Fresco. Provavelmente inchou por causa da umidade. A porta deve ter estufado por causa da humildade. Ah, é claro. O que eu estava pensando. A cara dele de desespero. Eu vou ver se eu consigo alguma forma de abrir. Não se preocupe. Vamos encontrar o doutor morango. Ele sempre sabe o que fazer. What? Olha, eu que tô apertando esse aqui sem parar. Doutor morango. Mano do céu. Pera aí. Pera aí, velho. Pera aí. Pera. Pera aí. Isso aqui tava aqui? Isso aqui tava aqui? Isso é o closet? Ah! No banheiro? Eita, acabou a luz. Acabou a luz. Falou que o disjuntor tava aqui. E? Arrumou? Arrumou. Muito que bem. Caixa de ferramentas. Acho que é bom dar uma olhada. Tem um cadeado velho enferrujado. Deve ter alguma forma de abrir. Tá, vamos ver. Avanhar é tudo, né? Ah, mano. Eu fui ligar a máquina. Eu não devia ter ligado. Isso aqui não tá aguentando energia nenhuma. Mano, que da hora a iluminação do banheiro. Eu achei chique. Teria, tá? Tá, não vou ligar isso. Que vai abaixar a luz. Vamos ver uma forma de abrir a caixa de ferramentas. Será que aqui embaixo tem alguma coisa? Vou ter que acender a luz aqui, né? Ah, pelo amor de Deus. Mas não posso. Acendeu a luz. Ah! Que acaba. Nossa, ô mole, paga as contas direito. Pelo amor de Deus. Vou deixar isso aqui acesa. O que eu preciso é dessa aqui. Drain opener. É um desentupidor, eu acho. Quero. Não sei pra que que eu vou usar, mas eu quero. Ai, eu consigo adicionar produto dentro do balde. Tá, e daí? Isso aqui tá parecendo um xixizão. Será que eu tenho que misturar coisa dentro do balde? Acho que todos os produtos que eu tinha, eu já peguei. Mas eu não usei isso daqui, ó. Que é um desentupidor. Será que dá pra colocar aqui? Adicionei. Agora eu não sei. Meu Deus do céu, o que que é isso? Isso é realmente um ácido muito powerful. Muito poderoso. Ele pode comer qualquer coisa. corroer qualquer coisa. E se eu entrar... Ok, eu acho que não é uma boa ideia entrar dentro desse balde. Pode ser que dê pra abrir a porta. Ah, aliás. Isso aqui deve dar pra abrir a caixa de ferramenta, galerinha da net. Sim, eu acho que é pra isso, galerinha da net, que a gente precisa abrir a caixa de ferramenta. Então, vamos pegar esse balde. Pegar o balde com um ácido forte, sim. E agora vamos equipar... Peraí, o fósforo. Posso pôr fogo na porta? Acho que não é uma boa ideia. Também não é uma boa ideia usar ácido nisso. Mas fazer o quê, né? Só se vive uma vez. Vamos botar aqui, ó. Não é que fufu? Aí, galera. Se tiver um cadeado aí que você não sabe abrir, basta você fazer um ácido muito forte usando. Deixa pra lá. Vamos pegar esse aqui, que é um shroud driver. Me parece uma chave de fenda. Mas tudo bem, já que dizem que é um shroud driver. Isso aqui deve abrir a porta, né? Pronto, fechou. Eu que deixei isso aqui aberto, não me lembro. Melhor eu fechar. Precisamos disso. Já tá equipado. Mas não parece... A cara dele de medo. Tá, agora é só a gente abrir a porta. Não funcionou. Estou preso aqui. Para sempre! Funcionou, não. Não funcionou. Eu devia ter jogado o ácido aí na porta. Ah, quer saber? Eu vou tomar um banho. Eu não sou e-boy. Porque minha namorada é e-girl. Só posso ser e-boy, não é mesmo? Vamos ver o que a gente pode fazer. Isso aqui foi completamente inútil. Isso aqui tem alguma coisa? Sim, mano. Não tem nada lá dentro, não. Mas pode ter. Agora o que eu não sei. Galera! Dá pra sair por aqui. É só abrir e sair. Não, pera. Como assim? Tem um cofre aqui dentro? Isso aqui não era pra... E tem uma câmera! Quem que tá me vendo aqui? Eita, lasqueira. Tem uma nota. Em caso de esquecer, a resposta está na reflexão. Rony. Isso aqui foi eu que coloquei mesmo? Tá no espelho. Só eu aí. Rony é eu mesmo. Então a senha é eu? Tá no reflexo? Peraí, que reflexo? Será que tem algum número aqui? Ah, não acredito. Tinha que ligar as torneiras, galera. Tava aqui frutricano e ó, 0213. Ok? Mas aquela assinatura era minha. No caso, o Rony sou eu. Não entendi. Qual que é o número mesmo? 0213. 213. Agora, quem é que tá me assistindo por essa câmera aí, hein? Vamos parar? O que é isso? Avô? Avô? What? Pera. Eu já tô achando que a casa é minha, mano. Porque, né? Eu deixei o bilhete. Eu sou o Rony, né? E eu achei o meu avô dentro do meu banheiro. Caraca, isso é muito bizarro. O que é que tá acontecendo aqui? O que é isso, avô? O que é que essa vela tá fazendo aqui? Bizarro. Muito bizarro. Tá, é... E o que eu faço com essa informação horrível? Pera, eu tenho um fósforo. E eu tenho uma vela. Então, né, avô? Eu achei que esse fósforo era pra tirar a caatinga que eu deixo nesse banheiro. Mas, aparentemente, não é não, hein? Fósforo, vela e... Ok, acendi uma vela pro meu avô. Agora, avô, me ajuda a sair daqui. Meu Deus do meu avô, gordo! Acho que o meu avô falou que vai viajar. E me chamou de cicatriz. Você fica aqui, tá bom? Meu avô tá com um chapéu de peixe. Foi pescar. O avô nunca mais voltou. Quer ver? Centro de viagem. Seja bem-vindo. Foi lá, meu avô. Tô todo felizinho. E eu... Me deixou aqui. A mãe tá à rua, velho. Eita, lasqueira, que entrou um bicho lá. Entrou um bicho lá. Eu vou lá. Você tá, é doido. E esse balão, hein? Ah! Ei, criança. Por que você não se senta um pouco? É o assassino de banheiro. Ele matou o meu avô. Eu vou sair correndo. Ai, o que que é aquilo? Eu devo ir lá? Isso aqui não tem como entrar. Cadê ele? Tá atrás de mim! Mano, eu acho que eu não deveria estar indo na direção desse urso, não, véi. Mas eu não consigo não ir também. Ah! Ou é o assassino de banheiro ou é o urso assustador. Ah, eu vou ir pro urso. Acordei. Acordei. Eita, lasqueira o urso apareceu aqui. Ah, o doutor morango. Ah, o doutor morango que eu tinha falado. Deu um tempo atrás. Olha ele aí. Ele não é que ele existe? É hora de tomar o seu remédio. Ah, doutor, você sempre está certo. É que eu tô delirando. Que eu tô vendo coisa onde não tem, gente. É óbvio. Deixa eu tomar aqui, né? Ah! Ok, eu tenho que beirar a língua no remédio. Quanto se eu preciso? Ok. O remédio me faz me sentir melhor. Mas eu continuo vendo o doutor morango. Meu Deus, que céu. Os remédios não vão te ajudar. Meu Deus, eu não esperava isso. Não, você está morto. Eles te mataram. Morrer era o primeiro passo. Você é o segundo passo. Ha, 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 ha. Servo pra ser dublador? Não. Rony, você disse alguma coisa? O que está acontecendo aí? Isso está me assustando. Então elas queriam sair? Meu Deus, do nada eu saí. Aqui é o banheiro, sai fora. Eu adoraria sair daqui, mas eu não posso ir sem o Rony. Agora eu sou a Elia. O que é isso? Ele está aqui. Quarto. A porta do banheiro... Do quarto também está presa? O que está acontecendo aqui? Tá, vamos ver o que a gente precisa. Pão? É pão. Ok, um martelo. Boa. Eu posso usar isso. Vamos equipar o martelo e vamos quebrar a porta. Rony? O quê? Onde que está o Rony? 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 Meu Deus do céu, galera. O que é isso? O que é isso? Eu acho que o Rony se foi, né? Da descarga, sei lá. Ok. Vamos abaixar essa tampa? Não dá. Não dá. Meu Deus. O que é isso? Fique longe do banheiro. Ele não pode pegar se você não estiver no banheiro. Não pode ir no banheiro. Meu Deus, ele se foi. O boy já era. Eu vou atrás dele. Não tem como ficar fora do banheiro se agora o mundo todo é um banheiro. Descanse em paz. Isso parece sangue, mas queima igual ácido. Eu preciso sair daqui de alguma forma. Estou só entrando, né? Vamos voltar. Está queimando. Está me queimando, né, velho? Está me... Queimando. O que é aquilo? Meu Deus, esse jogo é muito tenso. Vamos sair. Não consigo sair sem o Rony. Mano, está me queimando ainda, velho? Eu posso tomar um banho, será? Será que vai tirar o ácido? Boa! Ah, agora está melhor. Enquanto isso, o Rony está lá. Eu nem sei. Então eu vou deixar isso aqui ligado mesmo. Porque se eu falecer, né? Não vou precisar me importar com a conta de energia de qualquer forma. Quer dizer, de água? Tá, vamos ver se eu consigo achar alguma coisa que vai me ajudar a ir pra lá. Ah, uma caixa de primeiros socorros. É uma boa? Eu posso usar uma bebida, mas eu preciso pensar no Rony. Rony odeia Halloween. Triste. E hoje é o que? Halloween. Halloween. Não pode ir no banheiro. No Halloween. De madrugada do Halloween. Ok, acho que eu peguei o suficiente. Caixa de medicina. Eu não sei como que isso vai me ajudar a passar. Um guarda-chuva. Isso pode ser útil. Não sei como. Se chover... Não, cara. Meu Deus do céu também. Não pensa nesse guarda-chuva aqui, ó. Passa nessa chuva de ácido aqui, ó. Beleza, ó. Joinha? Ah. Aí abre. Meu Deus, isso aqui era o Rony. Rony, você tá um pouco magro. Por que eu devo ficar em todas essas... Todos esses cantos? Ok, não entendi, mas beleza. Já era, né? O Rony, então. Tem um número aqui. 5 e... 5.304. 5.304. Ok. O que eu faço com essa informação? Eu não faço a mínima ideia. Ah, tem como puxar isso daqui. Tipo aquelas descargas de puxar. Tá ligado? Mas deve ter uma ordem isso aqui, hein? Sei não, hein? Tá, tem um número aqui, mas eu acho que deve ter... Ah, é o número de ponta! Então, primeiro 5. Estrelha. Puxa a descarga da estrelha. 5. 3. Triângulo. Temos. Temos. Zero. Zero. Na verdade, é infinitos lados. Mas não é assunto pra outro vídeo. 4. Losango. E pronto, né? Aí abriu aqui. O Rony tá aí. Rony? É tu, Rony? Que quer... Não. Definitivamente isso aqui não é o Rony. Eu não gostei. Não gostei. Pare. Pare, linguinhas. Eu tenho namorado. Ai! Mano, que música bizarra. Caraca, o que tá acontecendo? Tem uma galera ali. Tem uma galera ali. Opa, rapaziada. Alguém envurrone por aí. Já era a hora de você aparecer. Vamos fazer isso. Fazer isso o que, cara? Não sei. Então vamos, né? Tamo indo. Pelo menos eu tô com uma machada à mão. Por onde vocês tão indo, caras? Fique com o grupo. Eu tô aqui. Você quer que eu fique mais no grupo do que eu já tô no grupo? É ele. Esconda, esconda. Tá falando pra esconder. Não consigo. Ah, tá. É aqui. Eu sabia. Olha o banheiro do Jurek. Ah, ele usa aqueles banheiros antigos ali. Vamos fazer esse doente pensar duas vezes antes de... Acabar com a saúde e a segurança da nossa comunidade. Se são meus vizinhos... Qual é o plano, hein? Explosivos. Coisa boba. Vai assustar ele. Você não acha que deveríamos esperar até ele terminar de usar o banheiro? É a coisa certa a se fazer. Quê? Dane-se. Tá na hora. Então vamos. É melhor enquanto ele estiver no banheiro, na verdade. Que espangua. Vai lá. Mano, tinha uns gás do lado. Boa. Meu Deus! Não! Ele me pegou. Mentira. Ah, não. Eu tô presa no banheiro. Por que que tem um mordomo aqui? Moço, me ajuda. Não me... Não me assuste. Isso é realmente um banheiro. Seu destino tá no final. Descanse um pouco. Tem uma menta? Ah, seu destino é a barraca no final. Toma uma menta e descansa um pouco. Tá, isso é uma bala de menta? Oh, obrigada. Nada mal. Por que não parar pra tomar uma balinha de menta? Vamos lá pra barraca no final. Tá, como eu vou lá, moça? É, ela tá. Entendi. Um portal no banheiro. Do nada. Ai, meu Deus. Isso não é bom. Isso parece uma privada gigante. Como eu... Acabei aqui. Rony! Onde que eu fui parar, né? Que ela perguntou. É o Rony? Me ajuda. Ele vai me dar descarga. Esse jogo é muito bizarro. Eu não acredito que eu tô jogando isso. Quem te convidou, sua bundona? Pera aí, Rony. Eu estou chegando. Então vai logo, moleque. O seu namorado está quase tendo a vida terminada. Dê descarga em você, B, seu estranho. Esquisito. Vem pegar ele. Eu vou dar descarga em você. Eu preciso desligar essa máquina e salvar o Rony. Como que eu vou desligar essa máquina? Ele tá chegando. Quer dizer, o Rony tá descendo. Como eu desligo isso? É isso? Desliguei, né? Não? Ele tá subindo. E agora ele tá descendo. Oh, não. Como eu vou desligar isso completamente? Parei. Cadê os meus amigos que estavam lá? Pera, não. É o contrário. Agora ele tá subindo, pelo menos. O cara tá atrás de mim. Ah, mano. Sério. O que eu faço, hein? Vou dar uma machadada nele. Toma isso. Toma isso. Toma isso. Toma isso. Toma isso. Não, acho que não adianta. Não adiantou. Eu preciso dar um jeito de parar isso. Como eu paro isso? Ah, galera. Tem como acertar ele sim, ó. Isso vai dando umas atrasadas nele. Pera. Deixa subir. Tem que deixar o Rony subir. Não vai chegar perto, não. Não vai chegar perto, não. Cadê? Deu. O Rony subiu. Acho que ele saiu. Eu tô com a vida baixa. Por que eu tenho vários papéis higiênicos? Eu não sei. Mas como eu saio daqui? O Rony foi eu. O Rony. Você vai voltar pra me buscar, né? O Rony. Como eu saio daqui, cara? Será que eu saio pelo portal? Vou tentar sair pelo portal. De novo. Não tem como. Mas é que ele não me pega. Galera, eu não tenho escapatório. Eu tenho que acabar com esse cara. Ai, mesmo eu estando com vida baixa. Os papéis higiênicos diminuindo é a vida dele. Meu Deus, ele vai me atacar. E eu tô com a vida baixa. Não posso deixar isso acontecer. Toma isso. A vida dele são papéis higiênicos. Papéis higiênicos. Para de girar aí, ô. Roda, roda. Gente, eu não acredito. Mano, eu tinha curativo. Eu podia ter usado. Agora eu não tenho mais. Parabéns. Mas tô com a vida cheia, né? Toda vez ele spawna num... Mano, não vale, véi. Como assim? Esse... Ele girando. Eu também quero... Pelo menos minha vida não tá baixa igual antes. Mas vai ficar desse jeito. Para de girar igual a BF. Eu queria jogar ele lá dentro, ó. Não tem como. Só falta um papajê. Meu Deus, eu tô com vida baixa. Não, 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 não. Não, agora vai ter que dar. Agora vai ter que dar. Não, véi. Para, para, para de girar. Para! Não acredito que no último coração que ele tem de vida, ele fica mais forte. Ô, galera. O negócio é tentar pegar ele pelas costinhas. Foi? Oi. Tchau. Agora você que será descargado. Já acabou? Acabou, Jéssica. Rony. Onde vocês estão? Rony foi embora, minha filha. Tu livrou ele e foi embora. Ah, ele ainda tá aí. Eu ainda estou aqui. Eu não consigo encontrar uma forma de ir pra baixo. Mas que inferno é esse? O que é? O que é? Olha o que é de marágua. Tudo adoro marágua. Ai, mano. É muita aleatoriedade. É muita aleatoriedade. Até pra mim. Rony vazou, fi. Vai me buscar, né? Aham. Pera, onde que... Um terremoto? O que é isso? Um terremoto? Ele voltou muito mais forte, é claro. Jogou ele no vaso, que é a terra dele. Acaba com ele, Doutor Morango. Ih, acabou com o Doutor Morango. Eu achei que o Doutor Morango ia dar uma coça nele. Doutor, não. Rony, nós precisamos ir. Pelo menos ele tá preso ali dentro do vaso. Meu Deus do céu. Nós fizemos. Você me salvou. Eu te amo, Ronaldo. Ih, pronto. Olha lá. Não acabou, não. Ah, pronto. O cara não morre. Não tem como. Pra trás. Ele não tem poder fora do banheiro. É só não ir no banheiro. Nunca mais. Será que foi isso que rolou? Desde que o vô dele morreu no banheiro, ele nunca mais foi no banheiro. Você não pode escapar de mim. Eu vou fazer não sei o que com os seus ossos. Vai esmagar meus ossos. Ih, mas ele que teve os ossos esmagados. Tá vendo? Olha só como é a vida, né? Era só ele sair do banheiro. Fim. Não sei o que dizer desse jogo. Espero que você tenha gostado. Ou se não gostou, pelo menos. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Tô nervosa. Acaba que eu tô nervosa. Até a próxima. Falou. Tchau, pessoal. Cuidado no banheiro, hein.